Professores, protetores, das crianças do meu país, Eu queria, gostaria, de um discurso bem mais feliz, Porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo, Ensinem, a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento, Ensinem, a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento, Na sala de aula é que se forma um cidadão, Na sala de aula é que se muda uma nação, Na sala de aula não há idade, nem cor, Por isso aceite, respeite o meu professor, Na sala de aula...